Fala galera, aqui é o Bucky, sem nem mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando do episódio 189 de Boruto. É isso mesmo, para vocês entenderem melhor, fica até o final do vídeo. Vai deixando aí galera, seu likezão, sua inscrição e compartilhando aí galera com todos os seus amigos. Em todos os grupos aí de WhatsApp, Facebook e compartilhe mesmo galera no Instagram, beleza? E deixe seu comentário aí, seu nome na verdade, para dar salve no próximo vídeo, beleza? O salve de hoje vai para meu amigo Lorde, que sempre está comentando aí em todos os vídeos e está presente com a gente aí já faz um tempo. Um salve aí para você meu amigo. E galera, falando em grupo, o primeiro link da descrição é o link aí do Discord aqui do canal do Bucky. Você que quer estar mais perto aí de mim e também dos meus amigos, entra aí nesse Discord, beleza? E o segundo link da descrição é o grupo do WhatsApp aí do canal do Bucky. Galera, é um grupo muito, muito interativo. Eu recomendo vocês que gostam aí de anime, vocês entrarem nesse grupo, que toda hora, todo momento a gente está se falando por lá, beleza? Então galera, deixou seu like, deixou a sua inscrição, compartilhou esse vídeo, entrou aí no Discord, entrou no grupo do WhatsApp, bora começar o vídeo. Episódio 189 aí de Boruto, com o título Resonância. Aí bora para a sinopse. Kawaki é referido como receptáculo por alguém chamado Garu, um membro aí externo da Kara, que está sendo encarregado de tentar trazer Kawaki de volta para casa com ele. Então, Kawaki e Garu começam a lutar um contra o outro. Todo o corpo de Garu foi modificado e equipado com várias ferramentas científicas ninjas para combate. Kawaki luta contra ele, manipulando seu próprio braço em várias formas e tamanhos, que é uma capacidade sobre qual ele adquiriu um domínio sólido. Entretanto, Boruto e os outros estão completamente perplexos, enquanto olham para a batalha que se desenrola à sua frente. À medida que a batalha intensa continuava, Kawaki começou a ficar exausto e acabou sendo dominado. No final, Garu foi capaz de capturá-lo, mas naquele momento algo acontece com o corpo de Kawaki. E além disso, um estranho fenômeno acontece dentro do corpo de Boruto mais uma vez. É como se Kawaki parecesse estar em resonância aí com Boruto. Galera, esse episódio vai ser muito, 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 mas muito interessante. Galera, Boruto, eu estava analisando Boruto desde o primeiro episódio até esse episódio 189. Ele está lembrando muito o Naruto clássico. A partir desses últimos episódios, que as lutas estão muito, muito intensas. Eu estava vendo esse episódio 188 e me deu uma nostalgia aí de Naruto clássico. No Naruto clássico, a gente se apaixonou aí no primeiro episódio. E no decorrer dos outros episódios, as lutas ficavam ainda melhores. E Boruto já chegou aí, já está começando a no ápice para a gente, para os fãs aí, na verdade. Que começou a ver Naruto aí se apaixonar cada vez mais por Boruto. Então eu recomendo a você que nunca assistiu Boruto, que deixou de assistir Boruto, a voltar a assistir. Porque o anime está começando aí no seu ápice. Beleza, galera? Deixe nos comentários aí o que vocês esperam desse episódio 189. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Um abraço do Bucky. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.